A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma O testemunho do Senhor é fiel da sabedoria São mais desejáveis do que o ouro depurado São mais doces que o mel, mais doces que o mel, mais puro Os ensinos de Deus são retos e alegram o coração O mandamento do Senhor é puro e ilumina a mente São mais desejáveis do que o ouro depurado São mais doces que o mel, mais doces que o mel, mais puro O temor do Senhor é líquido, permanece pra sempre Seus juízos são verdadeiros, justos inteiramente São mais desejáveis do que o ouro depurado São mais doces que o mel, mais doces que o mel, mais puro São mais desejáveis do que o ouro depurado São mais doces que o mel, mais doces que o mel, mais puro São mais doces que o mel, 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 mais doces Obrigado.